Alô, amigos Urbano! Começa agora o único podcast sobre a história do Santos Futebol Clube. Uma história que começou em 1912. E eu, Vinícius Cabral, estou aqui com ele, Fernando Ribeiro, e a gente tem o prazer de receber dois convidados ilustres que a gente vai apresentar já, já. Primeiro, Fernando, quero que você faça as honras a cada, dê a sua saudação inicial e apresente essas duas feras que estão com a gente. E aí, Vinícius, tudo bem com você? As pessoas que nos escutam bravamente ainda nos escutam. Bom, prazer imenso esse episódio de hoje, porque é um episódio de lançamento de um projeto bem legal que se transformou em livro e contando a história do Santos, uma coisa que a gente gosta muito e a gente tem muito interesse. E com a sua ajuda e com a ajuda dos amigos Lorenzo Santiago e a Gabriela Fernandes, que estão aqui conosco hoje, lançaremos, Vinícius, o livro 1912 em diante. É isso, antes de falar com nossos convidados, esse livro pertence a Corner, uma revista super conceituada no meio do futebol, que tem uma proposta de contar histórias que são deixadas de lado. Eles também gostam dessa pegada de pensar o futebol de uma maneira diferente e escrever para quem tem vontade de refletir. Ou seja, missão aqui, pra gente, não foi coisa fácil e agora a gente vai falar com os nossos convidados. E, Gabi, você vai ficar pro final porque a sua história, eu quero dar um destaque legal pra sua história inicial. Primeiro eu quero falar com o Lorenzo. Lorenzo, queria que você se apresentasse, somos todos jornalistas, né? Eu e o Fernando, vocês, quem ouve a gente já sabe, mas a Gabi e o Lorenzo também. Eu queria que você contasse, Lorenzo, como é que você, quando e como você começou a torcer pro Santos e também falar um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória no meio do jornalismo, no futebol, nas arquibancadas. Beleza, meu velho? Valeu por aceitar o convite aí, por escrever junto com a gente e por estar aqui no programa. Fala, Vini, fala, Fernando, Gabi. É um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo. Qual o horário que você esteja ouvindo, lavando a sua louça ou fazendo o que quer que seja. Bom, Vini, pra mim, eu comecei a torcer pro Santos de forma bem simples, assim. Por total, livre e espontânea pressão do meu pai, né? Ele é Santista doente. Eu arrisco dizer que é um dos mais fanáticos que eu conheço. E ele sempre influenciou muito a torcer pro Santos. Sempre estava falando sobre isso em casa, né? E, naturalmente, eu fui gostando de futebol, gostando de jogar bola na rua, né? Eu jogava muita bola na rua e comecei a frequentar os jogos com o meu pai de forma assídua, né? Porque ele sempre ia muito aos jogos. Então, eu sempre fui muito de arquibancada também. Sempre tive em todas as decisões, desde que eu comecei a acompanhar o time. A gente sempre fez loucuras aí pro clube. Então, foi uma relação muito próxima desde cedo. É claro que até os oito anos eu não gostava muito de bola, assim. Eu não ligava muito. Tentava gostar, não gostava. Depois dos oito anos que eu começo o Campeonato Brasileiro de 2004, que é quando eu deslancho e começo a curtir mesmo bola e o Santos de maneira geral. Eu sou jornalista também, um pouco por influência do jornalismo esportivo também. Eu fui estudar em Bauru e lá eu fundei um jornal, que eu era editor de esportes. Então, acompanhava também, fazia muita cobertura do futebol de Várzea de Bauru, que é um futebol bem tradicional, um campeonato muito tradicional de Várzea no interior de São Paulo. Vários jogadores aí rodaram esse submundo do futebol. Edno, Christian, do Corinthians, todos eles se aposentaram. O pessoal que é daquela região de Marília, Bauru, tem família lá, joga tudo na Várzea de Bauru. Então, eu fazia muita cobertura do futebol de Várzea de Bauru. E aí, comecei a contribuir fazendo alguns vídeos para a Sofis e recebi esse convite maravilhoso para escrever esse livro com vocês. Com esse elenco estrelado de jornalistas, que foi um dos grandes prazeres até então, enquanto profissional. Escrever um livro tão cedo para mim foi ótimo. E agradeço muito a Corner também, pela oportunidade. Corner que abraçou essa ideia. Eles já têm um projeto, a gente vai falar disso já já. E, cara, o cara nasceu em 96, Fernando. Em 96 a gente já tinha sofrido muito já nas arquibancadas. Nossa, a minha saúde já estava debilitada em 96. Eu já estava careca. Para fechar o time de autores do livro, em 1912 e diante, a Gabriela Fernandes, a Gabi, a Santástica, ela que é tão famosa no Portão 17 da Vila Belmiro, vai ter uma estátua dela junto com o Félix, com o Arturo, filho do Fernando, e companhia limitada. A Gabi, que deixei por último para falar sobre como ela se tornou Santista, porque ela conta isso no livro. A parte dela, ela foi numa linha de escrever em primeira pessoa. Então, ela conta a relação que ela tem com o Santos, como ela começou a torcer. Gabi, sem abrir muito o jogo, dá um pequeno spoiler da sua história como torcedora do Santos Futebol Clube. E bem-vinda, claro. É difícil falar sem comentar alguma coisa que está no livro, mas eu cresci numa família São Paulina e eu nunca me identifiquei com o São Paulo. E aí tinha o Palmeiras de um lado, com o vizinho tentando me influenciar e não tinha o Santos ainda. E eu conheci o Santos, claro, não vou falar nada, mas eu conheci o Santos e... Como é que eu posso falar sem contar alguma coisa? Ah, pode falar um pouquinho, não tem problema. Não, pode falar. Pode falar tudo, senão a galera não compra o livro, Gabi. Fala só um pouco. Então, eu não conheci o Santos, né, por morar em São Paulo e meu tio... Eu nem sei como é que meu tio virou santista, na verdade. É uma coisa que eu até... Vou ver até se eu pergunto para o meu pai e descubro. Mas... Quando eu conheci o Santos, o Santos tinha perdido aquele título para o Botafogo em 95. E foi quando eu conheci de fato o Santos. Foi a primeira vez que eu vi o nome do clube. Ai, meus cachorros. Foi a primeira vez que eu vi o nome do clube. E... Aí eu decidi que eu ia torcer para o Santos, porque eu vi uma pessoa tão vulnerável e que para mim era como se fosse um amigo. Eu era um tio, mas a gente tinha uma proximidade... Como eu era muito pequeno, muito criança, a gente não era muito próximo, mas ele ia na minha casa todo final de semana, porque ele tem uma deficiência na perna. E aí quando eu conheci o Santos, eu acho que foi o que aproximou a gente. E, Gabi, bem bacana mesmo. E no livro o relato é mais aprofundado, a sua relação com o seu tio é fantástica. Fernando, vamos falar agora sobre o formato do livro. É um formato um pouquinho diferente do convencional. Daqui a pouco a gente vai até trazer um áudio do Martinho, da Corner. E a gente dividiu em quatro, né, Fernando? São quatro, a gente traçou um limite temporal dividido por quatro. Cada um contou um trecho da história do Santos e você ficou com a parte, podemos dizer, mais desconhecida. Existe uma literatura, principalmente sobre a fundação. Um abraço para o Gabriel Pierin, nosso parceiro. Mas tem uns anos ali, anos 40 ali, metade dos anos 30 para frente, meio nebuloso, e você teve um trabalhinho. Conta aí para a gente a sua parte do processo de pesquisa e redação do livro. Ah, Vini, os primórdios do futebol, né, na cidade de Santos, e também com a criação do Santos Futebol Clube, é um assunto que eu gosto muito, né. Realmente, como você relatou, tem o livro do Gabriel Pierin, que é maravilhoso, mas tem alguns outros aspectos das primeiras décadas do Santos Futebol Clube que realmente me encanta, né. Como o Santos Futebol Clube passa de uma instituição local, brigando por existir, tentando existir em uma cidade que o futebol tinha abandonado, né. A cidade de Santos tinha dois clubes bem famosos, até podemos assim dizer, o americano e o internacional. O internacional deixa de existir em 1911, no mesmo ano que o americano sobe a serra, né. O americano muda sua sede para São Paulo e a cidade de Santos ficou órfã de um clube exclusivo para praticar do futebol. É nesse ato que surge o Santos Futebol Clube e o surgimento do Santos Futebol Clube foi algo muito premeditado, podemos assim dizer, né. O Santos foi criado para se tornar uma instituição perene, para que tivesse vida longa, e isso acabou ajudando muito o clube nos seus primeiros anos de vida, né. E legal que a gente conseguiu revisitar muitas partes que são pouco lembradas, né. Então a gente conseguiu pesquisar toda a trajetória dos 11 primeiros jogadores da história do Santos, né. O Santos teve duas partidas primeiras, vamos dizer assim. Tem uma primeira partida que era não considerada oficial, porque o campo, né, onde ela foi realizada não tinha as dimensões necessárias e permitidas na regra do futebol naquela época. Então o Santos tem, na sua primeira partida oficial, 11 homens que entraram para a história. E aí a gente foi pesquisar um pouquinho sobre esses 11 homens. E é legal que a gente traz um viés bastante elitista, bastante ligado à elite de Santos. E Santos era uma cidade que se tornava rica, né. A cidade de Santos virou um novo rico com a expansão da exportação do café. E Santos, por ter um porto muito importante e muito grande, também muito próximo da capital e no interior de São Paulo, a cidade de Santos se transformou rapidamente numa cidade rica, né, pequena, porém rica. E aí o Santos Futebol Clube nasce em todo esse entorno. Foi legal também a gente revisitar o time na década de 20, quando o Santos realmente investe dinheiro pela primeira vez na sua história para poder disputar realmente o campeonato, disputar o título, né. E o Santos consegue disputar o título, mas não consegue conquistá-lo. A gente falou também sobre a primeira conquista, né, cheia de incertezas, quando a torcida do Santos achou que não poderia mais ser campeão. O Santos acabou sendo e essa conquista trouxe a todos uma esperança de que o Santos brigaria por títulos em todos os anos. Isso não aconteceu. E aí a equipe fica 20 anos sem conseguir conquistar o Campeonato Paulista. E neste hiato de conquistas surgem ídolos, surgem figuras que se tornariam marcantes na sequência, como o presidente Atier Jorge Cury, tinha sido goleiro na década de 20 e 30, se torna o presidente e uma figura totalmente controversa, né. É presidente que usa o Santos para se tornar político e depois usar política para favorecer o Santos. Então, foi bem bacana revisitar. E a minha parte conclui com um dos títulos mais gostosos da história do Santos Futebol Clube, que foi aquela conquista em 1955, que a gente abordou com bastante profundidade aqui no Amigos do Urbano recentemente. É isso. E eu acabei pegando, falando que me passou a bola de 56 para frente, que foi justamente a época mais gloriosa da história do Santos, que a gente chama de Aera Pelé. E, assim, Aera Pelé já foi virada e revirada, né, de ponta cabeça. Então, tentei dar um outro olhar, assim, trazer informações em forma de artigos, né. Podemos dizer que isso foram artigos. Trouxe algumas curiosidades também. Principalmente, quis mostrar uma idolatria que a torcida tinha com o Santos. Não só a torcida santista, como a torcida do mundo inteiro. Mostrei alguns feitos do Pelé. entrevistei alguns jogadores que jogaram com o Pelé também. Minha parte, eu vou falar rapidinho, porque eu não gosto de ficar falando muito de mim, não. E é isso, cara. A Aera Pelé... Eu não sei nem o que falar da Aera Pelé, porque foi tudo o que aconteceu ali, né. E eu tentei não aprofundar muito. Ah, o Santos ganhou do Milan, o Santos ganhou do Benfica. Não, isso a gente já sabe. Passei ali de passagem, mas aprofundei em jogadores que talvez não tenham tanto destaque como o Almir Pernambuquinho. Falei de alguns heróis esquecidos, contei algumas curiosidades. Falei dos jogos do Santos contra as seleções. O Santos também que era usado muito pelas ditaduras mundo afora. E o Santos ia, ganhava de todo mundo. O que mais que eu falei? Falei da reta final do Pelé, que ele foi homenageado pela torcida do Corinthians. Também revisitei o... O Fernando falou do Atier. Falei do Atier também, que ele tinha um projeto ganancioso, né. Podemos dizer assim, ganancioso. Ele queria... O Santos comprou, né. Onde hoje fica o Shopping Balneário, era o Hotel Balneário. O Santos comprou e ele queria trazer para o Brasil o cassino. Os jogos de azar, né. Chamados jogos de azar. E acabou não dando certo. E a partir daquele ano, o Santos deixou de ser um clube comprador para ser um clube vendedor, para começar a sanar algumas dívidas. E aí, isso virou uma bola de neve. Não que o Atier tenha sido o grande culpado, pelo amor de Deus. Mas ali, começou um pouquinho ali de uns problemas financeiros do Santos. Que é quando eu passo a bola para o Lourenço. Quando o Pelé se ajoelha no gramado da vila, naquele Santos e Ponte, o Lourenço assume o jogo. E aí, ele conta a história de um jeito que eu achei muito bacana. Ele não se aprofunda tanto no campo e bola. Claro que tem alguns detalhes, com certeza. Mas ele vai para um lado mais de histórias paralelas. E aí, eu queria que você contasse um pouco, Lourenço, um pouco do seu processo de pesquisa, de entrevista, suas dificuldades, o que você gostou de descobrir. Conta aí para a galera que está ouvindo a gente. É, Vini. Acho que uma coisa importante é que a revista Corner, como você já tinha mencionado, ela tem esse lado mais B da bola. Explora um lado cult do futebol, um lado submundo do futebol. E a orientação que eles passaram foi essa. Vocês explorem o que vocês quiserem em relação a isso. Então, eles deram muita liberdade para a gente explorar diferentes abordagens, diferentes formas de até narrar a história do Santos. E o meu período, que vai de 74, que é quando o PLS aposentou, até 95. E, claro, eu estendi um pouquinho ali para 2002. Misturei um pouco com o período da Gabi ali, mas fui basicamente até 2002. eu tentei pegar três pautas principais que fogem um pouco desse, como você falou, do campo e bola. E uma que aí sim é contar a história de forma rápida, curta, até porque o campeonato também foi curto, de um campeonato específico do Santos que não é tão contado que a Copa São Paulo de 84, o primeiro título do Santos de Copa São Paulo. A gente sabia que a gente tem copinha, mas muita gente não sabe como foi dada aquela história, muita gente sabe que a final foi contra o Corinthians, mas muita gente também não lembrava o resultado, não sabia dos jogadores, então, essa história eu optei por contar de forma mais tradicional, digamos assim, de como se narra um campeonato de futebol. as outras três pautas que eu escolhi fazer foi, um foi o perfil da torcida do Santos, eu acho que esse período de 74 até 2002 é um período muito importante para a torcida do Santos, tanto de afirmação quanto de expansão até, e depois, no final desse período de até uma redução, essa era a sensação que eu tinha, aliás, a questão da ascensão era uma sensação que eu tinha, e a questão de diminuição foi uma certeza que eu me confirmei a partir das entrevistas que eu fiz e das pesquisas. Para essa pauta das torcidas eu me pautei muito nas pesquisas que foram feitas ao longo do tempo, principalmente da revista Placar e mais recentemente da Datafolha, para falar sobre tamanho de torcida e principalmente o perfil, digamos, de recorte de raça, gênero e classe da torcida do Santos, me ajudou bastante a me guiar nesse sentido as pesquisas. O livro Territórios do Torcer, falando mais sobre o perfil ativo da torcida do Santos, atuante, de como a torcida atuava, tanto politicamente quanto até dentro do clube, na política do clube, eu usei muito duas pesquisas, como é que é esse livro aqui, que, bom, a gente não está em vídeo, mas que é o Territórios do Torcer, um livro que é organizado pelo Bernardo Buarque de Holanda e é muito interessante principalmente para quem gosta do tema torcidas organizadas, que ele é um relato sobre as torcidas organizadas de São Paulo, principalmente. E, especificamente falando do Santos, eu conversei com o Cosme, que é o presidente benemérito e fundador da Torcida Jovem do Santos, que tem essa visão ampla da torcida porque ele viu a torcida crescer, ele já tem lá seus 70 anos, então ele pega o Santos ali no final dos anos 50, enxerga um crescimento nos anos 60, como ele era um articulador da torcida, ele via bem quem estava entrando, conseguia ter uma noção ampla de quem que eram os torcedores do Santos que estavam se filiando à Torcida Jovem do Santos, que estavam compondo o estádio também naquele momento e também conversei com um pesquisador que estudou torcidas organizadas que é o Vitor Canale, também que foi da FGV, um orientando do Bernardo Buarque, que o Bernardo ele é uma referência no estúdio de torcida organizada, então esse capítulo tem tudo e um pouco de torcida, fala do crescimento e do decrescimento da torcida do Santos e das torcidas organizadas, da atuação delas no estádio e na vida social do clube. O outro capítulo que eu trabalhei foi em cima do Campeonato Paulista de 78 e aí novamente, não com aquela abordagem do campeonato em si, narrando jogos e tudo mais, mas tentando enxergar e dar uma aprofundada de como era a vida dos jogadores naquele período. O que me motivou a fazer isso foi uma velha história de que hoje o jogador ganha muito e antigamente era uma coisa mais tradicional, o jogador não ganhava tanto, vestia a camisa por amor, que tem um fundo de verdade, mas também tentei explorar que também tem um fundo de inverdade. Os jogadores obviamente tinham uma vida que era acima da média do Brasil e principalmente falando de Santos tinham questões muito peculiares. Então no livro e nesse capítulo eu exploro esses assuntos, o que era atrativo de jogar no Santos, porque um time tão vencedor, mas que tinha tantos problemas naquela época, tinha uma marca muito forte e também tinha um estilo de vida que era diferente, essa questão da praia, da cidade, então tudo isso e a estrutura do clube também foram coisas que eu consegui conversando com o Juari, com o Gilberto Sorriso, com o Vitor Goleiro e lendo muitas matérias de jornais antigas também, consegui dar uma explorada e aprofundada nesse capítulo. E o terceiro capítulo que eu trabalhei foi um perfil de dois torcedores santistas que pegaram a fila e viveram a fila de 18 anos do Santos, de 84 até 2002, então tentei dar esse olhar mais subjetivo para os torcedores mesmo, para quem vivenciou aquele período, então peguei um torcedor que ainda viu, começou a torcer no título de 84, mas quando vira fanático mesmo, o Santos para de ganhar e entrevistei um outro torcedor que foi o Edu também, que esse sim começa a torcer na fila. E foi muito legal ver, foi muito legal esse capítulo porque deu para ver a construção de ídolos inesperados, também nesse período de um período de muitas secas, até 95, eram times muito, que o Santos praticamente não competia nos campeonatos, não entrava para disputar títulos ou para fazer campanhas dignas de, sei lá, primeiras colocações, eram campeonatos que o Santos ficava tanto no Paulista quanto no Brasileiro muito longe, no meio de tabela para baixo e foi legal ver como a torcida do Santos e alguns torcedores do Santos foram construindo a sua relação com o Santos naquele período, que era uma relação pautada no orgulho histórico, mas de muitas histórias bacanas, de muitos jogos inesperados, muitos jogos que ninguém vai saber hoje, ninguém lembra, mas que para esses torcedores foi muito marcante, porque foram jogos em que foi possível se reafirmar o amor pelo clube. Então, eu acho que esses três capítulos exploraram de formas diferentes essa parte da história e eu optei, claro, para quem vai ler, não vai ver um monte de coisas, mas eu optei por não citar coisas que já estão narradas, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de 83, que o Santos é vice-campeão, o próprio Campeonato Paulista de 84, eu pincelo ele, mas já tem muita literatura sobre isso, optei por não falar, enfim, então acho que deu para abordar esses três assuntos diferentes em um período de mais ou menos 20 anos, quase 30 anos de Santos. E o mais bacana é que você quiser abrir o livro como uma bíblia, e falar, hoje eu vou ler tal período, você lê tranquilamente sem perder o fio da meada. Gabi, você falou de 95 até 2021, então você pegou períodos dos Santos vitoriosos e os não vitoriosos também entraram na história, como 95, por exemplo, aí a gente teve 2002, uma geração incrível, o Robinho e o Diego, a gente teve 2004 campeão, 2006, 2007, aí teve a era Neymar, que foi uma coisa de louco, foi absurdo, depois a gente ganhou mais alguns paulistas e teve a final da Libertadores de 2021. Como torcedora, não como escritora e jornalista, como torcedora, qual foi o período que você mais gostou de acompanhar o Santos de 95 para cá? Olha, o período que eu mais gostei foi o de 2010, do nascimento da terceira geração dos meninos da vila, ela começou com o fim do Marcelo Teixeira, da era do Marcelo Teixeira, com a eleição em dezembro de 2009, a entrada do Laor, e aí eu gostei principalmente de acompanhar uma nova gestão, onde foi tudo realmente desde o começo, o Luxemburgo estava saindo, até saindo brigado, falando que ele nunca ia treinar o Santos nas mãos daquela gestão do Laor, e o Laor falou também ah, eu nem ligo para você, até que o Luxemburgo nunca mais voltou para o Santos depois disso, mesmo já tendo passado algumas outras gestões, e foi legal acompanhar a chegada do treinador, a ascensão dos meninos, a criação da Santos TV, que foi algo que eu acho que o Santos é pioneiro, e hoje se você olhar para o lado, tudo que você vê referente a bastidor em jogo de futebol tem a ver com o Santos, tem um dedo do Santos ali por causa do Santos, porque o Santos fez esse resgate lá em, fez esse, começou isso em 2009, em 2010, e foi legal acompanhar aquela geração, as brigas, as polêmicas, a saída do Dorival, o Centenário, que a gente achou que também ia ser uma coisa grandiosa, eu tive uma história num livro também que foi lançado no Centenário, enfim, eu acho que foi o que eu mais curti essa época do Neymar mesmo, escrevendo foi a parte dos paulistas, eu curti bastante, porque era um título que a gente não via desde, antes de 2006, a gente não via desde 84, e ver esse título sendo tão constante na nossa vida, depois de tanto tempo longe dele, eu acho que foi legal e infelizmente, esse domingo agora a gente quase teve uma... Quase manchou a nossa história, né, Gabi? Tragédia, a palavra era tragédia, quase teve uma tragédia na nossa história com o time tendo que vencer o São Bento para não cair, e eu acho que isso é uma vergonha, é algo que, dependente de não ter acontecido, já está na história, é algo que a gente nunca mais pode repetir, e eu curti mesmo isso. Ah, legal, foram os piores 90 minutos meus como torcedora do Santos, cara, nunca fiquei tão nervoso, 90 não, vai, os primeiros 45, os primeiros 35, vai, depois ali no final, e o nome do livro podia ser 1912 na primeira divisão. E agora vamos ouvir o responsável por tudo isso, que é o Fernando Martinho, ele que é o editor da revista Corner, e o cara que tornou o livro, né, esse projeto, 1912 em diante, possível, um dos, né, o Fernando Martinho e o André também, que acreditaram na gente, vamos ouvir o que o Fernando tem a dizer. O livro 1912 em diante compõe uma série que a Corner lançou em 2021, com o livro do Vasco, 1898 em diante, e a proposta é exatamente essa, contar a história desde os princípios e por um prisma não oficialista, né, ou seja, que traga, inclusive, versões ou narrativas que também compõem, né, a história do clube, muitas vezes, também vista de fora pra dentro, né, por não torcedores, né, então, isso que foi legal no caso do livro do Santos, né, o 1912 em diante, é trazer a visão do Juca Gifuri, por exemplo, né, que conseguiu, teve o privilégio, né, de ver o Santos mais forte da história, né, um dos times mais fortes da história do futebol mundial, né, nada menos que o Santos de Pelé, então, essa é a proposta, né, construir uma história a partir de visões múltiplas, né, de várias pessoas que enxergam ali o clube, né, a história do clube de diferentes formas e em diferentes momentos também, né, revisitar e até de alguma forma, né, exercer um revisionismo, né, no bom sentido, né, o revisionismo do bem. Então, a proposta da série, né, e desse livro do Santos é exatamente essa, né, recontar a história, né, mas sem um caráter triunfalista, sem um caráter que exale o reforço de convicções, né, sem cair no clubismo barato, né, em que o meu time é o melhor, meu time é o mais bonito, enfim, essa foi a grande beleza que a gente já teve num livro publicado, né, dessa mesma série e que o livro do Santos vai ter igualmente, né, vai estar igualmente à altura que a gente faz esse exercício na corner, né, de justamente não cair no lugar comum e todos os clubes têm histórias fantásticas, né, pra serem contadas, né, e muitas vezes é o teu rival e isso que tem sido o grande interesse, o maior barato, né, nessa série é ter permitido que torcedores de outros times possam admirar, né, um rival, inclusive, direto. Eu cumpri esse papel como autor no livro do Vasco porque eu, né, quando o garoto torcia muito pro Flamengo, fui perdendo esse clubismo, né, muito por conta do Vasco, né, meu amor pelo futebol começou a crescer uma vez que eu comecei a admirar também o Vasco. Então, torcer, né, é algo indelével no futebol, mas admirar o rival é algo muito nobre, assim, né, e o Santos, ele tem essa força talvez maior do que qualquer outro clube no Brasil por ter tido o time mais fantástico, como eu disse aqui, que se viu no futebol brasileiro, que foi esse Santos de Pelé. Então, a admiração do Santos por parte de outros torcedores, ela é singular nesse sentido, né, isso que vai ser bem interessante de observar com a publicação do 1912 em diante. E acho que a Corner é uma revista que faz esse exercício contrário, né, de pensar pautas diferenciadas, de pensar um olhar diferenciado, de pensar o resgate histórico também, de contar histórias passadas que são importantes e relevantes para o futebol e que são interessantes também, né. Então, acho que essa abordagem do futebol, essa maneira de ver o futebol, acho que é muito importante de se resgatar e a Corner é uma revista por meio do Fernando, do André, que busca fazer esse retrabalho mesmo de pensar o jornalismo esportivo com outro olhar. É, é como o Martinho falou, é o revisionismo do bem. A gente não está aqui para inventar a roda nem nada, mas de repente vamos mostrar por meio de outros, de outra ótica, né, tudo o que aconteceu nesses 109 anos de história do Santos. E para fechar, vale sacar aqui o... Diga, Fernando. Qual a dica cultural de hoje? A dica cultural de hoje é o livro 1912 em diante que você encontra que está na pré-venda no site da Corner www.leiacorner.com.br Você vai lá, apresenteia seu amigo ou sua amiga ou compre para você, sai distribuindo por aí, enfim, faça o que você quiser, mas dê uma chance para a gente. O prefácio é do Juca Kifuri, um corintiano, ele conta uma história muito legal, aqui não vou dar spoiler porque aí é um prefácio mesmo, não sei eu falar qualquer coisa, vou estragar, mas o relato dele vale muito a pena ler. Já demos o serviço, você sabe onde encontrar, você sabe onde nos encontrar nas redes sociais, vamos colocar o link no nosso Twitter, no nosso Instagram, não tem arraste para cima porque a gente ainda é muito pequenininho, mas vamos crescer, ainda mais com a participação ilustre do Lourenço e da Gabi. E valeu, foi um prazer, a gente acabou não pesquisando junto, ainda mais por conta de pandemia, cada um na sua casa, cada um fazendo a sua parte, mas foi muito legal estar nessa jornada com vocês, foram ótimos dias, meses, e espero que seja o primeiro de muitos e que todos nós, eu e o Fernando, a gente já tem outros projetos aí engatilhados, mas que Gabi e Lourenço tomem gosto, né, por colocar no papel a história do Santos e que seja o primeiro de muitos. Valeu Lourenço, valeu Gabi, destaque de vocês, para você, começa para você agora, arroba Santástica. Eu quero agradecer o Fernando pelo convite, ele sabia dessa minha vontade de começar a escrever especificamente sobre o Santos, que eu acho que tem muita coisa que, até do que a gente vive, o que a gente assiste, o que a gente presencia, e a gente tentou um projeto ano passado, e infelizmente a pandemia acabou travando um pouquinho, mas aí surgiu a oportunidade, ele me convidou, junto com esse time muito legal, e eu fiquei muito feliz, agradecida mesmo pela oportunidade, feliz, 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 acho que nem dá para traduzir, e é isso, comprem o livro, não vão se arrepender, tem muita história legal, cada um sob um ponto de vista seu, único, mas todos sobre o Santos. Valeu Gabi, você Lourenço também, que a gente não se conhecia, agora a gente se conhece, e tomara que a gente se encontre, quando o mundo voltar a ser mundo, se encontre para tomar uma cerveja, para assistir um jogo do Santos juntos. Valeu pela presença, e valeu pela companhia nesse ano 17. Valeu pela companhia no livro. Pô, eu agradeço demais a companhia de todos vocês também, também ressaltar o convite do nosso Fernando, não do Fernando Martinho da Corna, mas do nosso Fernando, que me convidou também, poxa, uma satisfação imensa, inenarrável, de estar aqui, de fazer essa obra com vocês, acho que foi um trabalho que para mim foi muito gratificante, realmente quando eu terminei ele, eu fiquei muito orgulhoso, porque eu nunca tinha escrito um livro, e principalmente nada sobre o Santos, a não ser os trabalhos de vídeo que eu faço na Sofista. Vou agradecer aí o pessoal para comprar, acabar com esse estoque de livros que a gente tem lá para mostrar que a torcida do Santos é capaz de comprar tudo o que tem disponível do Santos, e para eles produzirem mais e dar oportunidade para mais Santistas escreverem também, e a gente vai fazer mais trabalho juntos com certeza. Abraços. Valeu, valeu, Fernando. Seu destaque final. Ah, Vini, é agradecer essa jornada, para a gente, é o final de uma jornada e o começo de uma nova jornada, quando o livro é primeiro nessa pré-venda, e é legal destacar com o pessoal que está escutando logo nos primeiros dias, que tem um valor diferenciado a menor na primeira semana de pré-venda, e começa uma nova jornada agora de a gente comercializar o livro e torcer para que ele seja um sucesso, para que mais Santistas possam ter acesso a mais histórias do Santos Futebol Clube, e é legal tudo que a gente passou, as primeiras reuniões, a gente se conhecendo, a gente trocando impressões, trocando ideias, e um ajudando o outro a realizar a sua parte, e foi bem bacana, e cara, o Santos para mim é isso, o Santos para mim é a origem, o Santos me remete à minha família e ao lugar onde eu nasci, mas o Santos, depois que eu fiquei mais velho, o Santos me remete a isso, a pessoas que a paixão pelo Santos me traz, e são pessoas que ficam na minha vida para sempre, eu e o Vini fizemos faculdades juntos, mas o Santos Futebol Clube e nos uniu numa amizade que já vai bater aí 20 anos, a Gabi que se tornou nossa amiga porque a gente se encontra em arquibancada e a gente vê jogo junto, aqui no Rio de Janeiro, e o Lourenço que a gente conheceu há pouco com o trabalho dele na Sofis, agora mais próximo com o livro 1912 em diante, e já se torna também um amigo, são pessoas que a gente vai levar para a nossa vida, e o Santos que uniu nós quatro, né Vini, isso é muito legal, não é só um clube, não é só um esporte, não é só algo que a gente gosta de assistir, homens vestindo a camisa do Santos chutando bola, se torna meio que uma comunidade mesmo, e a gente tem algo em comum que é muito forte e acaba ligando pessoas que talvez tenham diversos outros gostos, gostos diferentes, pode gostar de música diferente, pode ter partido político diferente, pode ter hobbies diferentes, mas é algo que nos une e nos faz se sentir iguais, todos somos santistas, valeu Vini, valeu pessoal, valeu galera, já sabem de comprar www.leacorner.com.br quem quiser falar com a gente, amigosdourbano arroba gmail.com ou no twitter, instagram, arroba amigosdourbano. tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto